Abertura Que é da livre, de sete metros Que é da livre, sete metros Ele bateu em cima Do Da Esqueci Da caixinha lá, qual o nome que se dá pro negócio do balão Cesto Caiu no cesto E cara, ele quebrou o fêmur Ele quebrou Várias costelas no meio, eu recordo Perfurou o pulmão Caralho, essa perfuração no pulmão Levou a ele A ter um problema, um pequeno problema Cardíaco Um sangramento externo do coração O Musi me explicou E assim Ele e a esposa dele nasceram de novo Só de cair Eles tocaram quatro vezes O fio Aí na última vez que ele cortou, cortou Cara, você chega Tão próximo de um fio da tensão e não ser queimado E cair Despencar em Gueda Livre Sete metros e sobreviver Pô, Deus falou assim, ó Cara, não é tua hora Mas se fosse um Se fosse um cara Um Eu ou o Gian que caísse Teria morrido Isso foi uma parada que a gente ficou conversando Porque ele se chocou no cesto A gente ficou conversando Cara, é Talvez o Pacho tenha conseguido se salvar dessa aí Porque ele é só cada um dito que ele é Se fosse nós aqui a gente morria O médico, pelo menos o médico afirmou Que o Pacho só está vivo hoje Pela alta concentração de massa muscular dele Que reduziu o impacto Sobre o cesto Porque senão o impacto seria tão forte Que as costelas dele Iam dilacerar o pulmão dele Cara, ele caiu em sete Queda livre É, meu irmão Sete metros não é brincadeira Ô, para Se você cair daqui, ó O Gugu caiu de que altura? Pois é Caiu dessa altura aqui, ó É Faleceu? Ele caiu de sete metros de altura, velho Caralho, cara Porra O que será que deu errado Para acontecer isso com o balão dele, né? Eu só sei o seguinte Eu não subo naquela desgraça Mas nem que me pague, velho Mas essa é a conclusão Sabe por quê? Porque aquilo não tem como você pilotar Você sobe aqui e para na China E aí? Ou some, que nem o padre Cadê o padre louco do balão? Padre louco do balão Tem algum tubarão Que está palitando os dentes até hoje, velho Porra, nunca mais viu o padre? Você ficou sabendo do padre ou é o Gensal? Não, morreu mesmo Acharam pedaços dele Acharam pedaço ou acharam os seus ossos? É Acharam carcaça e roupa Acharam carcaça do balão? Do padre? O padre loucão, né, velho? Porque Se eu não subo num balão Lembra? O padre agarrava nos balões Sabia? Eu falava Que brisa louca desse padre, meu Bom, eu não posso falar muito Porque eu pulei de paraquedas, né? Não, mas não É meio doideira também Bom, mas eu fico imaginando a situação do padre Quando ele foi perdendo o controle Fala a verdade, desespero E ele chegou aí no mar e falou assim Mano, vai dar ruim isso aqui, hein? Nossa Ô, não ri não, desgraçado Você não tem coração, né? Rindo do pobre do padre Você não tá rindo não, né? Eu tô rindo de você Você tá rindo do padre Você tá rindo do padre Eu tô rindo só de você Porra, mas toda a situação do padre é meio absurda Mas o que que passou pela gravidez do Pacho subindo no balão? Do Pacho? É Ele quis fazer uma surpresa pra esposa dele Conseguiu, né? Surpresa! Você quebrou a fibra tíbia Dá pra se recuperar e se continuar sendo E não, Janzão Foi uma desgraça Tem respeito pelo Pacho? Porra, dá pra ele Ele quebrou o fêmur Isso é uma lesão seríssima O cara Ele colocou um travessão dentro do fêmur Ele tem um travessão dentro do fêmur agora E dá pra ele continuar competindo? O Pacho, ele já era um cara aposentado O Pacho, hoje, ele é treinador e atleta lifestyle Estilo de vida de atleta Mas não era a ambição mais do Pacho competir Mas assim, ele... Mas a cirurgia foi tão bem feita Que se ele fosse um atleta Então eu queria até agradecer Ao doutor José Carlos Ortopedista monstro É o mesmo que o meu O que me operou Que operou o Eduardo Correia Que opera todo mundo O doutor José Carlos Ortopedista que deu um show Por quê? Nossa E também tem que agradecer muito a Max Cara, Max catou o Pacho Resgatou de lá Mandou a ambulância aérea Foi a Max que resgatou Foi a Max que pagou tudo Pagou tudo Salve Max Maneiro, obrigado Foda, resgatou tudo Porque lá ele estava no interior de Santa Catarina Aí o Musi ligou lá Pra levantar quais eram as condições Aí, quando me disseram Que o Pacho Teve que comprar um ventilador Porque não tinha Não era a emergência Onde ele estava lá A UTI Não é que ela não tinha ar-condicionado Ela Não tinha Nem ventilação Imagina um hospital Que não tem ar-condicionado Imagina o risco de uma bactéria O risco de uma contaminação Ele estava no hospital Extremamente precário E aí o Musi me ligou E falou Irmão Não tem condição Ali O Pacho tem severos riscos Pela estrutura do local Pela falta de equipamento Pela falta de material Nem o material humano O profissional Eu não conheço Não sei quem é Aí A Max falou Vamos buscar E aí trouxeram pra cá Trouxemos de De Ambulância aérea Mas quanto tempo isso? Ah Tem Uns dois meses já É Como é que ele está agora? Ele está muito bem Num processo de recuperação muito bom Eu acho que mais umas Ele anda com andador só, né Mas ele acredita que daqui Duas a três semanas Ele já pode aposentar o andador E andar Mas não ficar muito tempo de pé E ele está em recuperação Mas que bom Então com a esposa dele Também está tudo bem A esposa dele teve uma recuperação Está em recuperação Mas é uma recuperação mais rápida Apesar de ela ter quebrado A fíbula e a tíbia, né Que são os dois ossos Abaixo do seu joelho Então o pé dela A perna dela Essa parte da perna dela dobrou Mas ela também está muito bem Todos bem recuperados Caralho Que susto do caralho, né, cara? Pô, que susto, cara Mas eu acho que Eu nunca passei por uma situação dessa, tá? Você já passou por assim De ver quase a morte? Eu nunca vi Eu nunca vi Ah, tirando uns fuzis na cara Fuzis na cara não conta, né? Não Você mora no Rio É De boa Fuzis na cara Meio que já estava acostumado mesmo Mas de se quebrar inteiro assim Ou de sofrer um acidente sério Ah, de ver a morte de perto Eu acho que eu nunca sofri um acidente sério Então Nem eu nunca vi ali a morte tão de perto Então não sei Mas eu acho que deve ser um aprendizado da vida, né? O Pacho fala que ele reviu muita coisa da vida dele Coisas pessoais, né? Às vezes o nível de entrega no trabalho A forma com que você vê algumas coisas Coisas que você, às vezes, acha que é Problemas que você descobre que não é problema Nossa, eu me apegando a isso, cara Quase morri, entendeu? Do tipo, isso aqui não é problema Sabe? Sinistro mesmo É sinistro Caralho, é Mas assim Então daqui a alguns meses aí Ele tá de volta, inclusive Como treinando já pessoas Eu acho que daqui um mês e meio Daqui umas seis semanas Veremos Pacholok já como treinador Que bom Que bom Aí ele vai ficar feliz de volta, né, cara? Porque imagina um cara que Trabalhava o dia inteiro Treinava os melhores atletas do Brasil Em casa E vendo tudo acontecer, né? Sem ele estar ali Imagina, por exemplo Me preocupo muito Como é que ficou o coração dele Vendo o Ramon sendo campeão do Arnold Sports Com outro treinador E ele era o treinador do Ramon Nada contra o outro treinador Assim, o Pacho, né? Porque o Faixa Preta Fez um trabalho incrível Que foi o outro treinador É só que o Pacho Mas é o coração, né? Você fala Pô, eu poderia estar ali Com os caras Trabalhando, tudo Sabe? É um pouco o filho do cara ali também Entendo Entendo É como se você fosse O técnico de futebol Você sofresse um problema de saúde E aí Da semifinal O time tava voando Da semifinal pra frente Outro técnico assume Faz um puta De um trabalho brilhante Seu time é campeão Você fala Era eu pra estar ali Porra Entendeu? Nada contra Mas era eu pra estar ali É normal, né, cara? É humano E aí Você em casa Paralisado Sem conseguir andar Sabe? Graças a Deus O Pacho tem uma cabeça incrível, cara Cabeça do Pacho é É um ser humano diferenciado De coração De mente A forma dele Então Você liga pra ele Irmão Como é que você tá? Tô bem, irmão Um dia de cada vez Tá recuperando assim Assim assado Tudo tal Tipo Cabeça do Pacho é foda E o teu braço Como é que ficou? Se você quer se divertir E ganhar uma grana Então você precisa conhecer A Maromba Bet Ela é uma casa de apostas 100% confiável Com o saque mais rápido do Brasil O Guenomilto O Guro são algumas das pessoas Que apoiam e apostam na plataforma O link para cadastro Está aqui na descrição